Estação Notícias TV. A transmissão do projeto Amigos e Música tem o patrocínio de Casa de Móveis Belo Jardim, Supermercado Ubarateiro, Farmácia São Jerônimo, Toyodizel Caruaru, Dijama Peças e Serviços, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Estação do Pastel. Na Casa de Móveis Belo Jardim, você encontra móveis para sala, quarto, cozinha, sala de estar, varanda e outros cômodos da sua casa. Tudo da mais alta qualidade e o menor preço da cidade. Dispomos também de utilidades e acessórios para decoração. Parcelamos suas compras no carnê da própria loja ou no cartão de crédito. Casa de Móveis Belo Jardim, embrejo da Madre de Deus, na Rua da Saudade. Fone, três sete quatro sete onze trinta. Casa de Móveis Belo Jardim, conforto e elegância para o seu lar. Bateu aquela fome, não sabe o que fazer. A estação do pastel, foi feita pra você. Cachorro, que saboroso e pastel delicioso. E salgados, excelente tudo isso e mais um pouco. A escolha é sua, o sabor é nosso. A estação do pastel, tem tudo o que eu gosto. A escolha é sua, o sabor é nosso. A estação do pastel, tem tudo o que eu gosto. Estação do pastel, embrejo na Avenida Cleto Campelo, ao lado da Estação Kids. Como diz o velho ditado popular, a união faz a força. O sindicato é uma forma de organização da classe trabalhadora para a defesa dos seus direitos. O Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais tem como missão defender os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais, para assegurar os direitos já conquistados pelos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Mas também para articular, realizar mobilizações e reivindicar junto aos governos políticas públicas que melhorem a vida de quem vive e trabalha no campo. Por isso, não fique só, fique sócio, fique sócia. Do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. De Brejo da Madre de Deus. Uma realidade viva. A melhor assistência para o Toyota Bandeirante e veículos diesel da linha leve é na Toyo Diesel Caruaru, de Jama Peças e Serviços. Lá você encontra peças originais, preços imbatíveis, mecânicos capacitados e o atendimento especial que você merece. A Toyo Diesel Caruaru, de Jama Peças e Serviços, também faz a reforma completa do Toyota Bandeirante. Toyoteiros de todo o Brasil, vem para a Toyo Diesel Caruaru, de Jama Peças e Serviços. Fone 3747 1222. O supermercado Ubarateiro é o maior e mais completo da cidade. Lá você encontra tudo o que precisa. Tem uma enorme variedade em gênero alimentício, frutas e verduras fresquinhas e o completo serviço de açougue, com os mais variados tipos de carnes da mais alta qualidade. Também tem frios, pães, bolos e muito mais. Supermercado Ubarateiro. Aqui é barato todo dia. Em Brejo da Madre de Deus, na Avenida Cleto Campelo. As farmácias São Jerônimo é a mais completa e moderna rede de farmácias da região. Lá você encontra medicamentos, cosméticos, perfumaria, suplementos e uma infinidade de outros produtos. Além de ter o melhor preço da cidade, com descontos no pagamento à vista. Nas farmácias São Jerônimo, você também é recebido com o melhor atendimento e a entrega mais rápida da cidade. Por isso, não deixe de ir até uma das farmácias São Jerônimo. Sempre tem uma perto de você. Farmácias São Jerônimo. Promover saúde é nossa especialidade. Música 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 Amém. 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 Essa é a Escola Gênesis, né? Então, essa é a mensagem que a escola deixa pra nós. Às vezes a música é o melhor conselho que se pode ouvir, né? Escola Gênesis. Obrigado.